Onde você já fica aberto assim, um caderno assim, a mercê, a casa, hein? É. Tá, já nos deu essa casa. Fiquei sabendo... Aqui, ó. Fiquei sabendo que vocês estão indo embora. Sinta que tem, é bom, porque eu não vou ver isso. Eu fiquei, sabe, muito... Ah, vou ver botão em pastoral. Hoje foi... Ah, deixa o botão, vai. Bora subir que eu vou conversar com vocês. Vem, senhora, vamos embora, velho. Vamos se mudar, velho. Que pé é esse, Camila? Misericórdia. Nada mudou, né? Não gosta de tomar banho, velho, velho. Ah, foi um banho por um dia, né? Ai, Helena, foi... Chegou... Você foi pra escola hoje? Aqui, ó, tem esse portão aqui? Então, isso aqui? Tô. Vai embora. Não, que isso? Vai embora, velho. Não perdeu de manhã, não toma banho. Continua assinando piada. Quem manda aqui é sua mãe. É Rizalizanga. Quem manda aqui é ela. E aí, tá, quando voar e mostrar as coisas... Ah, não, tá de short, né? Graças a Deus, não queria me assustar. Você vai embora mesmo, velho. Eu vou estar em mochada, velho. Não, eu sou vindo. Já que você vai embora, a gente se vê, né? Não a última vez, porque a gente pode se ver ainda em breve. Mas você vai embora mesmo, né? Eu vou até pra chorar. Vai fazer o quê? Fora daqui, velho? Mas eu te desejo tudo de bom. Que Deus te abençoe mais e mais, como te abençoa já. E vai dar tudo certo. Mas já tem tudo certo lá, né? Ah, sim. Trabalho, casa, tudo. Pai, Deus. E que isso aqui... Você tá aqui também, não se despedindo. Tá chorando mesmo, velho? Meu Deus. Você tem um carinho por mim? Vai chorando assim, rapaz. Então, vai montar um churrasco aqui? Tá despedindo. Duas calabreiras e uma carne. Já não é, meu filho. Acabou? Não escondeu a carne. Três de doze horas. Ah. Eu vou fazer ele aqui, ó. Mas o que desfaz com é esse? Não, já. Foi por isso que você tá chorando, então, né? Duas calabreiras e uma carne. Foi por isso que você tá chorando. Entendido que ela tá chorando agora. E aí, meu irmão? Tá usando óculos agora? Tá bem, né, mãe? A idade de novo. Tá bem. Quer ver, Carol? Eu preciso ter uma conversa séria com Carol. Seríssima. Ah, meu Deus. Chorou. Mas o que isso aqui é, mas... Ela quer ficar com a casa, né? Só com a casa. Ela quer ficar com a casa. Já foi. Já foi. Já foi. O que? Você tava fazendo aquele se colchão aí no chão assim? Essa conversa, você tá muito alegre pra uma conversa. Rapaz, é coisa, viu, velho? E Carol também não muda, né? Até a senhora parece que é mais nova que ela, porque é só... Ah, então vale, né, Carol? Ela disse que eu tinha que escolher um pouco mais. Vem cá, a senhora vai devolver a casa, né? Já. Bom, agora seja sincera comigo. Você vai embora porque Deus abençoou mesmo, ou você tá fugindo de algum idiota? Vale a verdade. Já vendeu as coisas de carro, o fogão não, o fogão tá caindo, né? Mas a casa tava vazia, a cama já foi. Cadê o ar-condicionado? Já foi também. Meu Deus. Ó, se eu puder ajudar, eu ajudo. O que é que tá acontecendo, pessoal, ela não ir embora. A cara de carro. Não, agora fica só que foi o que aconteceu. Qual é a verdade? Não, mas isso é mentira. Não quero nem acreditar nisso. Se fosse isso aí, a gente fazia uma vaquinha, ajudava. Mas ela vai pra que cidade? Que cidade você vai? Hã? Que cidade você vai? Nem sabe o lugar, ó. Clandestino, já sei que tem alguma coisa aí. Comprou a passagem já? É de onde ou de avião? É de avião ou de ônibus? É de onde? Meu Deus. Eita, sei que você engajou. Faltou as palavras. De ônibus. De ônibus? Quanto é de ônibus? Que a gente vai levar o micro-ondas, vai levar a televisão. O pobre, onde vai que é levar as coisas? Claro, gente, economizando. Quem não compra tudo novo lá, vende aí. Vou comprar as outras coisas, mas isso aí... É porque também a sua é tudo cara depois. É, menina, mas... É, menina. É, menina. É, menina. É, menina. É, menina. É mole? Vem comprar xarope pra cá. Ih, vai com você? Vai, minha filha, claro que vai. Deixava aí. Não tem uma filha não, né? Olha, mostra pra aí. Você também é minha filha, né? Que coisa é essa aí? Olha, rapazinho. Faltou água ali também? Mostra pra aí. Mostra pra aí. Faltou água aí também? Vai ficar mais com o Leomão, né, Elias? Não, não. Você cresceu, viu, meu irmão? Ah, Elias. É a ponta aberta. Faltou água ali, vai embora. Vem cá, velho. Que situação é essa sua, velho? Eu entendo, só vou estar indo embora e você tá triste, né? Deve ser isso, né? Mas... Não, teve fábrica ontem no seu, não. Eu não estou assistindo bem aqui, não. Estou bem. Estou bem uma mãe maravilhosa dela. Você não me deu assim de palco? Eu não me deu até agora. Entendi. Você soube que Carol Firmes era na aniversário de Giovanna? E ele ali? Se transformou. Cadê você? Se transformou, rapaz. Nunca vi o cara. Beba igual esse bicho aqui. Ele é tão quieto. Beba, fez miséria lá. Quebrou o telhado, quebrou. O cara reclamou comigo aqui e falou um bocado, rapaz. O segurança falou que ele tava quase pegando, te prendendo, amarrando você lá. Rapaz, foi brilha, foi putaria lá, mãe. Agonia, velho. E conseguiu dormir depois? Conseguiu dormir? Também depois que tu não é fernizóvel de todo mundo. Rapaz. E disseram que foi chato. Que chato. Foi cachaça. Foi cachaça mesmo, o negócio. Rapaz. Oxi. Oxi, 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 não tá chorando assim, mano? Oxi. Eu tava conseguindo pagar a dívida que ela tá dormindo. Calma, vai rolar mais carne. Calma. Ela não sabe disso, cara. Esse dinheiro aqui é pra viagem. Fique em paz, fique em paz. A gente vai viajar de hoje. E você, velho? Rapaz, eu tô bem com esse negócio de menino, sabia, velho? Ele fica... Isso, eu não sei o que é. Como cai de ser merda no bolo. Ele não põe, ele não põe, ele não põe, ele se põe e bebeu. Parabéns, viu? Oxi. Parabéns. Quer dizer, micro-ondas. Micro-ondas lá, ó. Como é o nome? Micro-ondas, todo quadrado. Mas agora ele tá namorando, pô. Mas é micro-ondas, né? Não é micro-ondas mais não, ele tá namorando agora, sério, com a menina. Coitada a namorada dele, viu? Coitada, viu? Eu acho que eu pego um nome errado. Eu pego um micro-ondas, viu? Olha o que você tá dando ajuda da minha. Você sabe o que é micro-ondas? Oxi. É brincadeira dessas crianças de hoje em dia, meu, velho. Olha o outro, meu, pra cá. Olha como é que anda. Parece uma mãe. Ah, meu. Eu tô seguindo. O que é isso, Camila? O bicho é micro-ondas. Ele é tudo micro-ondas. Eles estão lá, ó. Ele anda assim, ó. Agora você tem que entender que ele tá namorando. Pô, o Breno é dele, mas ele é micro-ondas. Cuidando a namorada dele. Baixa o que pra não queimar ele, pô. Tem que falar assim, ó, quando ele chegar aqui, você fala assim, ó, pô, miserável aí, ó. Mas ele é micro-ondas. Miserável. Não, quando ele chegar, você fala assim, ó, miserável. Mas ele é tanto mate. Gostei de ver, sempre botei fé em você na hora que ele chega aqui. Ele é tomate. Eu sei, mas quando chegar aqui, o tomate vai ver. Ele é tomate. Ele é tomate misturado com micro-ondas. Eu acho que não tem nada. É.